Boas pessoal, olá! Bem, eu tenho um grande adia hoje, não é? E pessoal, bem... Deus, eu tenho que ver uma grande... Mas mesmo fashion... Bem... Eu... Se mesmo é da fixa... Se mesmo é da fixa... E pessoal, obrigado pelo apoio que vocês estão a me dar... Mesmo... Muito obrigado pelo apoio... Mas é que esse apoio não é muito grande... Vamos trolar o meu irmão... Vamos trolar o meu irmão... Vamos trolar o meu irmão... Vamos trolar o meu irmão, tá? Vamos trolar o meu irmão, tá? Vamos lá, tá? Vamos lá, tá? FEBRA! Cagou, né? Cagou-se... Como ficou... Vocês podem ver... Nós estamos a ver isto, né? Para ver... A ver... A ver... Não cadu sei não... Como é que vai? Este é um bocadinho de fashion... É... Isto é... É... O pessoal é que eu vou pegar! Vale... Muito obrigado! Pelo apoio! É sério! O que eu vou usar? Muito obrigado pelo apoio! Muito obrigado! Tchau! Obrigado.